A abrangência da virtude do orifício é seguir o caminho. O caminho, enquanto existência, é indistinguível e indescritível. Dentro do indistinguível e indescritível há uma existência. Dentro do indistinguível e indescritível há uma imagem. E dentro dessa profunda obscuridade há uma essência. Essa essência é absolutamente autêntica e dentro dela há uma prova. Desde a antiguidade até hoje, o seu nome nunca foi ouvidado e ele pode observar a beleza e a bondade de tudo. Como posso saber a causa da beleza e da bondade de tudo? É através da prova. Comentário. Hum. Aqui desce o autor a mais profunda metafísica de todas as coisas físicas. Essa metafísica da potencialidade não é objeto de provas empírico-analíticas. É o postulado de Descartes. É a evidência de Einstein. É o pai do Cristo. Essa certeza pré-analítica não é o resultado de provas intelectuais, mas é a intuição, a silenciosa voz que nasce de uma profunda e diuturna auscultação cósmica, como a conhecia todos os grandes iniciados. Moisés, Elias, Jesus, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi e, certamente, o próprio Lao Tzu. A última e decisiva certeza é fruto de um grande silêncio-presença, de uma profunda vacuidade e plenitude. A última e decisiva certeza é fruto de um grande silêncio-presidente.